Ritinha Donadinha, de Pedro Bandeira, Ritinha Substantiva Feminina. Sabe, esse negócio de falar bem é como aprender a tocar piano, ou aprender a nadar, ou a andar de bicicleta. É preciso muita prática. Por isso é que a Ritinha já tinha aprendido a falar muito bem, porque ela praticava o tempo todo. Praticava tanto que muitas vezes a mãe tinha que sugerir, Ritinha, vá brincar, por favor. É claro que mesmo praticando muito, a menina ainda fazia algumas confusões. Só que pensando bem, nem dá para dizer quem está com a razão, a língua portuguesa ou a Ritinha. Foi mais ou menos o que aconteceu naquela tarde, quando a campainha tocou. Tindom! A mãe estava no banho e Ritinha foi atender. Bom dia, cumprimentou o homem, sorridente de malinha na mão. Boa dia, respondeu Ritinha. O homem achou graça, puxou um pigarro, sorriu meio sem jeito. Sua mãe está, menina? Está, mas está tomando a banha. Hein? Tomando banho, você quer dizer, não é? Não, tomando banho, se fosse meu pai. Mas meu pai não está tomando banho, está no escritório. Quem está tomando a banha é a mamãe. O homem puxou outro pigarro, sorriu de novo, ainda sem jeitíssimo. Ora, menina, eu estava dizendo... Não, o senhor é homem. Por isso o senhor estava dizendo. Quem estava dizendo era eu, que sou menina. E eu estava dizendo que a mamãe está tomando a banha. O homem não aguentava mais de tanto pigarrear sem saber como continuar a conversa. Menina, olhe. Não é assim que se fala. Tem palavras que não são nem masculinas, nem femininas. Sei, tem palavras masculinas e palavras femininas. Assim como tem homem e mulher. Menino e menina, gato e gata. Mas a conversa continuou por aí afora, cada vez mais animada, entre Ritinha e o homem de malinha na mão. A mãe de Ritinha demorou no banho. Demorou, mas acabou saindo e foi encontrar a filha e o visitante conversando e rindo a valer. Bom dia, meu senhor, cumprimentou a mãe. O homem levantou-se animadamente. Bom dia, minha senhora. Oh, boa dia. Eu estava aqui conversando com a sua filha, enquanto esperava a senhora acabar a sua banha. O que? Zangou-se a mãe. A minha banha? O senhor está me chamando de gorda? Eu? Eu não, minha senhora. A senhora até que é magrinha. Eu só queria saber se a senhora gostaria de comprar alguns dos nossos produtos. Produtos? Que produtos? Produtos ótimos para emagrecer. Eu? Seu mal criado, eu não quero comprar nada. Ainda mais de um vendedor sem educação como o senhor. Faça o favor de sair. O homem sumiu mais rápido que pôde, sem nem empigarrear. A mãe estava furiosa. Que vendedor mais mal criado, não é, Ritinha? Nem sabe falar direito. Você não devia ter brigada com ele, mãe. Eu até estava ensinando tudinho para ele. E ele já estava quase aprendendo. Assim era a Ritinha. E esse era o jeito que ela falava. Um jeito tão sem jeito que só causava confusão. Confusão como aquela no dia em que Ritinha estava de burro amarrado. Essa é a próxima história que fica em outro vídeo. Curte esse vídeo. Compartilha com as crianças e as pessoas adultas também. Nós adoramos histórias infantis. Ritinha danadinha. Um clássico de Pedro Bandeira. Tá? Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Se você não estiver inscrita, não estiver inscrito. Se inscreva ou se inscrevo. Depende se você é homem ou mulher. Tô brincando. Tchau.